Miguelito ali pressionado por Varela. Ligado a errar praticamente Danilo. Para Lucho. E grande golo para o Futebol Clube do Porto e para Lucho González. Regressou ao Dragão três anos depois. Estava a exibir-se a bom nível e consegue colocar o Futebol Clube do Porto na frente do marcador. E portanto começa aqui a partida a criar-se uma noite idílica para o Futebol Clube do Porto. E para Lucho González em portuguai. É um ingresso natural de Lucho à casa que mostrou. Como eu tinha referido parece que ele não tinha saído nunca daqui. E esta forma é a melhor forma de o confirmar. É um arremate de uma execução técnica notável, perfeita. A bola vai teleguiada mesmo ao ano. É um grande golo de Lucho. Um golo de um grande craque. Última vez que pisou o Estádio do Dragão foi em Abril de 2009. Regressa hoje e por esta via. Um grande golo de pé esquerdo de Lucho González. Aos 23 minutos da partida. Um grande golo de 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 um